Música Fala ai galera, beleza? Hoje estamos aqui para jogar Uno, Uno Galera, eu vou jogar uma partida clássica, tá bom galera? Eita, não tem mais aqui, esse aqui é clássico, ah tá, eu decidi pra ganhar 100 100 dólares, mentira Nossa, que coincidência, esse emoji, esse coisa ai deve ser novo Eita, reverteu Ah, me bloqueou Ah, me bloqueou aquela Ema Por que que eu não posso jogar uma amarela? Quase sempre dava certo, jogar uma amarela por cima da vermelha Ah, que sorte Eu vou jogar esse nove Caraca, essa Ema tá com duas cartas Nossa, ela agora pegou três Ah, verde Que droga, cara Poxa Eita Joga o azul, joga o azul Joga o azul, joga o que der pra jogar Praticamente Praticamente você foi humilhado nessa partida Eu acho Poxa, tio Tomara que você tenha Ah, comprou Comprou E jogou Que droga Essa Leslie tá em primeiro Eu tô Acho que eu tô em segundo Não Eu acho que eu tô em segundo É, tô em segundo Nossa, era só olhar ali Tá bom, tô em segundo Acabou o tempo Fiquei em segundo lugar É Eu acho que eu ia ser humilhado nessa partida Ficar em quarto Mas é por causa que a face canta aqui na frente E daí ela Não dá pra ver direito O Não dá pra ver direito Daí o O tempo Ó, tem três Guardião Uno Eu E mais Esse cara Esse Geof E a Ange Quê? What? Ah, tem gente assistindo ele Deve ser por isso Eita, eu fico da caça de Mais dois Eu tô aqui Ah Ah, seis É Verde Poxa Aí eu vou tacar uma vermelha Jogar Tomara que agora dê pra eu tacar a amarela Aí, deu Porque a mulherzinha já tinha colocado a amarela Calma aí, deixa eu bloquear o cara Eu tava arrumando o fone Poxa Acho que esse tio vai ganhar Eu fiquei em segundo? Afinal, eu fiquei em terceiro Porcaria, tio Que porcaria Eu sou nível 11 agora Galera, eu gosto muito desse jogo Eu jogo muito Uno Nossa Já comecei com sorte Que porcaria Eu vou colocar amarelo. Nossa, ela pegou quatro cartas, que é a menor que tem nesse coisa de escolher sim ou não, né? Porque, tipo, se você escolher se não, você ganha seis. Então, tipo, é melhor você escolher sim do que escolher não. Porque, tipo, você ganha seis. É na hora de você ganhar duas. Eu vou reverter. Nossa, mano, tem um maluco passando de carro aqui. Tá mordendo o chapéu. Só que... Eu também vou colocar esse murche. Eita. Por que eu não posso jogar? Ah, deu um no automático. Eu tô em primeiro, né? Acho que... Não, só tô... Coloquei um. Deu um. Deu um. Ué, deu tempo esgotado e ele jogou uma carta? Ah, droga. Por que ele... Por que ele... Ah, droga. Aí. O quê? O cara ganhou. Ele ganhou. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Valeu, falou e tchau. Fui. Escreva no canal. Tchau. 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 Tchau.